O que é o João? 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 Três pessoas E três comportamentos Testigo E eu te faço uma pergunta Aonde você está? Que lugar você está ocupando? Eu acho incrível Esse texto Primeiro João vai receber em segundo lugar Uma promessa Diga comigo promessa Preste bem atenção A mesa Dessa santa ceia Ela era em formato de um Então ela tinha uma ponta de entrada E uma ponta de saída A representação dessa mesa Ela foi utilizada No momento em que Samuel Chega na casa do rei Davi Futuro rei Davi E sinta o seu pai de céu E o versículo 11 Do capítulo 16 O primeiro livro de Samuel Ele declara Ainda Jóveis E ele diz Esperaram até que ele venha E assentaram Sua mesa Ali a mesa era no chão Não como hoje é uma mesa sobreposta E no chão O primo cheio Ele foi ocupado Ao lado direito dela E o menor O lado esquerdo dela Isso é uma contagem de homens Então Pedro Quando ele apresentava E era a voz ativa Dos nossos discípulos Ele estava na ponta direita E João Tinha até 55 anos Aproximadamente Segundo o livro da C.P.A.D. Ou os homens que foram buscados E ele estava no ar Então o que nós pensamos aqui Uma coisa era comum Acontecer Porque João está no lugar O melhor Como hoje Como o Espírito Junto a ser Espírito Ai, meu Deus Pode repetir Nós temos uma cena E como hoje O mais velho Espírito A ser parado Como o mundo Que é aquele Espírito A ser Nessa posição Mas João Ele está E o lugar Ele está E o melhor Ele está E o melhor De tudo Encontrou Jesus Refrinado O coração De Jesus O coração De Jesus Pedro Pedro Olha aquilo A história fica De força O desse É claro Pedro Olha aquilo E o desse Não deu nem nome A João Não disse isso E João O tratou Do mundo Esse Objeto Indireto De um texto Sobre a fossa Não tem como Achar ele Ele está Acordo Ele é o meu nome Ele veio para ele Ele fez Ele é um objeto E um texto Pedro disse E deste O que será Aí João fala Este era O discípulo A quem Jesus Eu disse Eu disse para você Repetir qual era a palavra Promessa Diga promessa Então vou aplicar a palavra Sabe aonde João estava No seio de Cristo No bem De Jesus Sabe aonde Pedro estava Na posição De mulher Que fica Quando Pedro Que estava Na posição Que era devida Olha Para João Ele deseja Pelo que seja Ocupado O lugar De João Por isso Que ele questiona E desce E este discípulo Estava Reclinado No seio de Cristo Porque O que será Ele Eu sinto Imaginando O que passou Na cabeça De Pedro Se ele fosse Daí onde Onde era Onde era Onde Ele ia ser Nasceu No diâmetro Engraçado Que ele tinha Que estar Lá no coração De Cristo Para Não Porque Eu sou O mais Eu sou O responsável Eu tenho Com a Que ele ia Prestar João Não Mas Essa é a visão De Pedro E o que Pedro Está vendo Posição O que Pedro Está vendo Em status O que Pedro Está vendo Hierarquia Agora Vamos voltar A visão Vamos te mostrar Como João Estava olhando Para Pedro João Estava olhando Para Pedro Dizendo Eu estou Aqui Por posição Eu estou Aqui Por status Eu não estou Aqui Por hierarquia Eu estou Aqui Porque eu tenho Inutilidade Alguém Escolhendo Agora Eu vou repetir Alguém Está olhando Para você Na rua Alguém Está olhando Para você Dentro da sua Graça Alguém Está jovem Estranhando Dentro da igreja E ali Você Diz Alguém Que o Escrito Era Alguém E Diz Alguém Falou Assim Alguém Fale O que Peça Para Diz Alguém O Coração De Jesus Qual Foi A última Vez Que Você Pensou Em Alguém Um Grande Lugar Na Sociedade Eu Tenho Certeza Que O Lugar Que Você Pensou Talvez Veja As Cadeiras De Uma Marquense De Uma Puro Talvez Você Pensou Além Disso Em Uma Cadera De Vargas Uma Cadera De Oxford Talvez Você Pensou Além Disso Bridges Talvez Você Pensou Em Mais Além Mas